Foi neste banheiro que o casal ficou amarrado durante o assalto registrado na Fazenda da Barra na última sexta-feira. A casa totalmente revirada. O casal conta que quando voltou para casa, no final da tarde, se deparou com os três assaltantes. Quando chegamos no médico, eles estavam aqui, dois estavam aqui dentro e um estava ali fora. Daí, quando nós paramos o carro ali, já um chegou com uma doze, já carçou o marido e o outro do meu lado, já com um revólver em mim, sabe? E ameaçaram, e daí eu fui pegar o celular, sabe? Porque eu vi o assalto, eu vou pegar e vou esconder o celular, né? Ele deixou o celular e me pregou a mão no rosto, assim, deu um tapão de raspão no meu rosto. E daí já me tirou pelo braço e me trouxe um empurrão me dando chute, fez eu subir a escada me dando chute, sabe? E daí me levou no sofá ali, sabe? E daí a hora que ele estava carregando os bujão, né? E ele tacou aquele pano em mim, sabe? E eu cuidando por baixo, e ele viu, né? Eu cuidando, sabe? Ele veio de novo e me deu outra tapa. E não olha porque eu estouro os miolos, ele falou pra mim, sabe? E daí pegou nós e depois carregaram todas as coisas, daí levaram e amarraram lá no banheiro. Eles tinham uma doze e um trinta e oito. O que eles levaram da casa do senhor? Eles levaram três bujão, levaram cilindro daqueles que é caro mesmo, Elétricos, levaram duas jaquetas de couro, mas faltou uns quebrados pra trezentos reais meu, que tinha na carteira, jogaram tudo. Daí mais o rádio aqui da televisão, uma era quarenta e três, e a outra trinta e duas polegadas. E a panificadora também. E daí limparam o friso, né? Dois celulares? Dois celulares, as alianças nossas, que tá com o nosso nome gravado. A corrente minha de ouro. E mais um anel meu, que eles acharam de certo que era caro, aquele anel era da espila, daqueles anel que demonstra, né? Que eu ponhava aliança e ponhava aquele anel em cima. Bom, e o carro? O carro cê foi também, o ano dele, noventa e cinco, quatro portas. Depois que eles perceberam que os assaltantes tinham deixado o local, seu Laudelino conseguiu se soltar e procurar ajuda. Assim que foi comunicada, a polícia militar esteve no local para obter informações para posteriores buscas pelos assaltantes.